Não existem dois negócios iguais. Para entender o que faz a diferença, temos o compromisso de mergulhar profundo. Não nos limitamos à superfície. Mergulhamos na realidade do seu negócio. Para conhecer seus desafios, conhecer suas oportunidades, conhecer você. Esse entendimento é a base sobre a qual construímos o roteiro para o seu sucesso. Não é sobre transações, é sobre relacionamentos. Maximizamos o valor do seu negócio. Valorizando o que faz da sua empresa, a sua empresa. E juntos criamos soluções tão únicas quanto o seu negócio. Nós investimos nas suas conquistas. Tornando cada decisão, cada passo, uma vitória partilhada. Somos especialistas em emergir e entregar valor. Nerea, onde o valor emerge. Nerea, onde o valor emerge.